A CIDADE NO BRASIL Agora nós estamos em uma floresta de mangue vermelho. Aqui na região de Bragança a gente encontra a Rizófora mangue, que é uma das espécies desse grupo do mangue vermelho. Existem outras duas espécies desse grupo que não ocorrem aqui, mas ocorrem em outros lugares da Amazônia, como no Marajó, que é a Rizófora racemosa e a Rizófora rarissónia. Essas são as espécies mais emblemáticas do manguezal porque elas representam muito o que o povo acaba imaginando do que seria o mangue, por conta das suas raízes, que são bem características. Essa espécie é de muito fácil identificação, por conta das suas raízes, as raízes escoras, que são essas raízes que a sustentam na lama. Normalmente essa espécie ocorre em ambientes muito lamosos, isso faz com que elas precisem de bastante suporte, que elas consigam se suportar na lama. E essas raízes ajudam ela nesse suporte, nessa estrutura de sustentação. A maior parte dos ambientes de manguezal que nós encontramos na região Amazônica, ela é a que mais predomina, ela é a espécie que mais você vai encontrar. Aquelas canetinhas que a gente encontra na praia são as sementes dessa espécie. Na ciência a gente chama de propágulo e além disso essas sementes elas são adaptadas a serem dispersas pela água. Então a semente cai do mangue, a amarela leva essa semente pelos canais de maré e pelos rios e assim essas sementes vão para outros lugares e formam novos manguezais.